Alô, quem é? Por que me liga essa hora o que você quer? Alô, é você de novo? Será que pedir pra me esquecer é perdido? Já são cinco da manhã, vê se para de ligar Acho que isso não é hora de você me incomodar Será que você não percebe que eu não quero conversar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria ser, não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração se machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender Todo esse tempo e eu aqui Sofre de você nem aí Agora você aparece Vou desligar, desce e me esquece Depois de tudo que passei Sai da minha vida e de uma vez Desaparece Desaparece Será que você não percebe Será que você não percebe que eu não quero conversar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria ser, não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração se machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender